Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Acabei de acordar, tomei um cafezão monstro. Agora eu vou... Eu vou... Vou me trocar, a gente vai para o Paraguai. O time, rapaz. O time, faz mais um favor. A fábrica. Pega duas águas. Domeu bem? Opa, super. Super bem. Você descansou bem? Descansei bem. Hotel era top? Top. Eu vou lá contigo. Tá, vamos lá. Tchau, Toguro. Até já, viu? Eu acho que eu vou subir lá com as meninas. Tem um tempo, né? E aí, você mora no Paraguai, pai? Eu moro no Paraguai. Você é Paraguai. Eu sou o Paraguai, eu 100%. Eu sigo você faz uns 8 anos. A primeira vez, faz 8 anos. A primeira vez que eu te vi foi no shopping americano. Você chegou lá só com uma mochilinha. Essa época você tinha o Orkut. Você se interagia mais no Orkut. Daí, eu comecei a seguir você. Através de você eu segui também o Felipe Franco. Só que eu fiquei 100% vendo teus vídeos todos os dias no Instagram. Não passa nem um só dia que eu tô vendo teus vídeos e você motiva pra caralho. Eu tenho uma história interessante. Vai demorar tudo pra te contar. Eu tenho 31 anos. Eu comecei a malhar com 17 anos. Eu tinha 54 quilos. Magrão. Magrão. Pensa no cara magro e feio. Agora, tá mais feio ainda, mas tá chimpado. Não é nada, pai. Também, também. Então, cara, eu tenho uma história bastante interessante. E o que você faz por muitas pessoas ajudando aí, você faz um montão. E Deus vai te dar sempre o dobro. Amém. O dobro. Deus vai te dar e... Comenta aí, galera. Comenta aí qual é a chance de um paraguaio numa mansão rap ou na casa maromba. Todas, pai. Bora? Bora. É só convidar, pai. Cara. Tem moral, pai? Tem, tem, tem. Mas mostra o shape aí pra eu ver como tá. Sacado, né? Sacado, pai. Dá pra sacar a camisa aqui, pai? Os caras prenderem. Falta um pouquinho. Tem que ir. Então, pai, mas você largaria tudo pra ir lá, pai? E isso, ia viver do quê? Cara, eu gostaria de uma oportunidade pra aprender, mexer mais com marketing, ser youtuber que nem você e ir trabalhar. Porra, mas e aí? Alargar a vida do Paraguai aqui? Cem por cento não, né? E aí? Cem por cento não, mas se tiver uma oportunidade boa, eu moraria lá no Brasil. Lá no Brasil tem bastante oportunidade também. O que eu tô fazendo hoje aqui, eu meti coragem. Você postou aí no Instagram que você tava entrando no Paraguai. Eu reconheci a foto, a entrada, que foi do Iguaçu. Aí eu vim pescar. Pescar? Sim. Vim, a gente fala pescar, né? Eu vim olhar, dar uma olhada aí na aduana, né? Daí você tava entrando aí. Aí eu te cumprimentei, não sei se você lembrou aí. Você só levantou a mão. Aí peguei uma moto e vim atrás. A moto tá aí. Caraca. E é isso, cara. Meu sonho é conhecer o Felipe Franco. Mas aí, vai largar tudo do Paraguai pra ficar na Mansão Maromba e aí? Pra ficar uns dias, né? Pra aprender. Quantos dias? Cara, se você me dá 8 dias, 15 dias, eu estaria feliz. 20 dias, pai. Bora, vai agora? Vou. Como você vai, pai? Você me dá o local que eu vou. Tá fechado, Paraguai na Mansão Maromba. Fechou. Fechou? Tô na área. Quero ver se vai brotar lá. Broto mesmo. Cara, eu preciso ter essa rapidez de conteúdo, sabia? Aprender no... Tá aí, eu já tô gravando, você nem viu. Vamos lá. Bonitão. Tá, é isso, galera. Tamo aqui no Paraguai. Eu vou... Eu tenho uma parceria com a galera da Boss Medical. E a gente vai ver se encontrar eles aqui. E a gente vai fazer algumas compras. Vou dar uma voltinha, tudo mais. Depois tem almoço. Depois tem... Hoje eu assino meu contrato, é isso? Hoje você assina seu contrato. O contrato pisado acompanha. O Paraguai tá tranquilo, né? Tá de boa. Tá vazio, né? Tá bem tranquilão. A galera tá voltando aos poucos, né? Tá voltando aos poucos. O dólar alto também espanta a turista. A galera que teoricamente tá usando máscara, né? Teoricamente, não todos, mas... Tô tomando um Red Bull, um energético aqui chamado... Olha o que brisa, mano. É cão da... Cachorro preto. É famoso esse energético aqui? É, aqui no Paraguai é muito famoso. É. É. Sabor, né? Ciro... Lailão, você... Eu vou ficar esperando você pra ali? Ou não? Pode ser. Sonhei um dia estar aqui, viu, fellas? Quem acompanha meu canal desde o início sabe. Paraguaizão. E hoje a gente tá aqui com moral. Top pra caralho. Fiz algumas compras. Inclusive, comprei uma câmara. Ô, pai. Tá bem? Acompanha nós aí, pai? E aí, tiazão. Tugurão, lá de São Paulo. Caralho, tá perdido aí, pai? Tá aí, mano. Vou tirar uma paldita aí. Tá aí, feio. Tá fazendo o que aí no Paraguai, pai? Tamo aí comprando uns negócios navalhados aí pra mandar uns cortes. Ah, você é cabeleiro, pai? É, mano. Você é um monstro mesmo. Boa, rapaz. Tô shapeado, pai. Não, não, feio. Parei, parei. Você tá... Paindo. Estamos juntos aí, pai. Agora, porra, assustei. Só isso aí, galera. Saquei da cama. Os caras chegando, é nóis aí, é nóis. E aí, vamos pra onde agora? Agora a gente vai conhecer o Lago, aqui em Cidade Leste, que é um bairro onde tem um monte de casa bonita, é um bairro bem bacana de se morar. Tem algum projeto, mandação do Paraguai, vindo aí? Cara, estamos negociando. Quem sabe aí, num futuro próximo, a gente consiga fazer um projeto top desses. É legal, mano. Pegar as Paraguaias, colocar no Sonai. Tem tudo a ver, mano. É lifestyle, né? Todo um produto. Galera, investi aí no canal. Minha câmera tá arrumando, mas como que ainda não tá? Eu passei, não tinha dinheiro, passou no meu cartão. Pensei que não ia passar, mas passou. 1.200 doleta, o dólar tá caro, 1.210 dólares, o dólar tá 5 e lá, quanto? E passou de boa, mano. Então, uma câmera dessa no Mercado Livre eu vi por 14, 10, 12 mil reais. E aqui eu paguei, saiu 6 mil reais. Então, às vezes, compensa comprar uma coisa ou outra. Comprei também um investimento pra Natália. Por isso aqui. Uma câmera de captura. A Natália é a atleta que eu sou, que eu tô agenciando, né? Então, comprei uma placa de captura pra ela, pra jogar Free Fire. E comprei um cabo HDMI pra ela, pra deixar lá, na realidade da casa, né? Se algum dia ela for embora, ela tá aí da casa. Mas, por enquanto, ela é dela de uso, né? E isso aqui é meu, vou jogar Free Fire também. Então, coisa pesada vira aí. Só que eu tô lascado, pai. Eu tô devendo dois rolê pra elas em Guarujá e São Paulo. Antes a gente pagou a conta, Jessé? Praia da Enseada. Agora ele vai ter que pagar? Praia da Enseada, acapulco, com essa. Tô lascado, essas mohas dá preju, pai. Dá preju, é só o tanto que come, hein? Mas é o por aqui, mano, origami e sushi, é isso? É isso aí, origami e sushi. Mas como que um brasileiro monta sushi no Paraguai? Qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideologia? Já faz tempo, já faz 12 anos que nós estamos aqui, junto com um monte de brasileiros. Estamos dentro do condomínio Country Club. Que vai ser montada a mansão Nye. É isso aí, isso aí. E você não vai poder ir porque a sua moeda vai te cortar. Mas nós vamos treinar. Ele vai fornecer sushi pra gente na mansão. Você vai pôr... Já tem um arroba aqui já. E vamos fazer um laudo Nye também, né? É isso aí. Vamos fazer um laudo Nye aonde? Em Santos? Em São Paulo? Em São Paulo, pode ser. Você trabalha no que na Nye? Eu sou diretor de expansão de franquias, mas da marca Zomo. Nós que instalamos as franquias no Brasil todo. Nós estamos com 22 no Brasil. Temos já 7 em funcionamento. Dia 12 em São Paulo, no Tatuapé. Inauguro aí a Zomo Zone Tatuapé. Eu vou estar lá. Mil pessoas. Vai ser um prazer. Vai ser muito bem esse dia. E como é que a galera te acha? Pô, tem um dinheiro, eu quero investir. Chama aqui? Opa, chama aqui. Chama aí. Chama aí. Vem. A Zomo Zone Loud. Não, eu vou te ligar no WhatsApp aqui. Você pode... Tem um WhatsApp pra galera? Claro, claro. Daqui a pouco você me manda que eu vou fidelizar. Beleza. Sushizão, mansão noi. E é isso. Estamos indo onde agora? Agora a gente tá indo num clube de tiro. Clube de tiro. Da onde que vocês tiraram essa ideia? Fala, vamos. Ah, cara, a gente vê, né? Que você faz altos stories aí em clube de tiro. A gente fala, pô, você vai conhecer o do Caravana. A gente te conhece já, entendeu? Vixe, tu tá gravando. E a proposta do final do ano? O mundo acabando. Meu Deus, tu tá me gravando, né? Tô gravando. Não. Não vem, eu tô analisando, tô analisando. Tô analisando a proposta. Tamo no meio do Paraguai. Meio não, tipo, 5 quilômetros da fronteira. Tamo indo atirar no estande de tiro. A estrada aqui, cheio de cabos de trabalhadores paraguaios. Diferença. Mas o meu Brasil. A galera falou do Chaves, galera. Eu não falei do Chaves, que o Chaves era do Paraguai. Mas é o mesmo idioma, é parecido. Paraguai falando uma coisa do México, não é mesmo? Eles se entendem, não? O espanhol do México e do Paraguai tem bem pouca diferença. Então, isso. A galera sempre me julga pro lado errado. Você não sabia que o Chaves era do México. Pô, galera, a Chaves é a minha infância. Assim, eu acho. Tô achando que vocês vão me esquecer com esse troço. Vocês vão me levar pra onde? Ei. Ei. Já pedi resgate pra Fraternidade X. Ah, tô vendo as meninas. Vem ver se você tá aqui. Você viu a história que eu vou importar uma... Se eu tiver aqui, eu estou exportando. Se eu tiver no Brasil, eu tô importando. Importando uma Paraguai. E você é exportadora de Paraguai. Você é exportadora de Paraguai. Mas tá vindo, cara. Tem três Paraguaias já no pente. No pente tá vindo. O senhor acha que aqui é? Ah, vai tu perguntar lá pro... Vai dar... Gosto de cheiro, ó. Baraninha, que top, né? Na realidade, o cara tem uma fazenda. E montou uma parada por roda, ele, ó. Seu pai é fazendeiro aqui no Paraguai? Meu pai é pecuarista. No meio do Paraguai? Há mais de 40 anos. Caraca. No meio ou no Paraguai. É bem doido. Dá pra gente fazer uma visita lá? Opa, com certeza. Você topa? Você vai? Topo, gravando lá. Então tá bom, tá fechou. Sonho de ser fazendeiro mesmo? Quem sabe. O que é isso aí, mano? Olha a visita de nossa. O que é isso? O que é isso aí? Eu entro nessas bairros aqui, Camila. Passa uns alvos aqui. Caraca, galera, mano. Eu tô muito... Eu tô me sentindo, tipo, extremamente valorizado. O canal valorizado. A tensão que eu tive aqui no Paraguai. É uma parada surreal. A valorização que eu tô tendo da empresa. Tô conhecendo realmente uma empresa diferente. No mundo e com marketing diferente. Tudo que tá acontecendo aí é... Mano, olha que bagulho sinistro, véi. O ar livre, mano. Nunca tirei o ar livre, véi. Que legal, mano. Pega a visão.